Eu cumprimento ao senador Requião, ao senador, governador Requião, ao delegado Castilhos e cumprimento e saúdo especialmente a quem esteja nos assistindo já há bastante tempo. É uma grande honra estar sendo acompanhado pelas pessoas que estejam interessadas nessa matéria. Eu me permito, assim, só 30 segundos para fazer um registro em relação ao nome que foi referido aí, que foi o delegado Protógenes Queiroz. Se a mim irresigna a impunidade de quem comete desvios, sim, irresigna, mas me irresigna muito mais a sanção, a punição de inocentes. Então, o delegado Protógenes foi vítima de uma das coisas mais perversas da história da justiça brasileira. Ele, todos sabem, atuou na Satyagaro, foi eleito deputado federal, e ele acabou sendo condenado no Supremo Tribunal Federal por violação de sigilo de operação. Uma pena pífia, mas o suficiente para destituí-lo do cargo de delegado da Polícia Federal. Bom, o que foi essa grave violação que ele cometeu? Que, diante do vaza tudo que nós temos hoje, o desafio é saber qual é a operação que não vaza. Todas vaza. Chega a ser uma piada. A acusação é de que ele teve, ele chamou a imprensa para acompanhar uma operação, busca a prensa, etc. Poucos dias nós assistimos que a imprensa chegou antes da Polícia Federal no Palácio do Witz, o governador do Rio de Janeiro, numa atitude assim desmoralizante do governador, independentemente do que ele tenha feito ou não, um ato desmoralizante do poder, porque a autoridade moral agora do governador vai tocar o Estado, vai enfrentar a pandemia, etc. Acabaram o problema. Se o vice é culpado ou não, isso é irrelevante. Fuzilaram ele em praça pública. E, no caso do protógenos, a imprensa acompanhou, mas não houve nenhum prejuízo à operação, ou seja, não se abortou prova, nenhuma das pessoas que foram alvos da operação apareceu para reclamar de que a sua imagem foi indevidamente escrachada. Não aconteceu nada. Só que o que se dizia é que o protógenos teria grampeado, ilegalmente, claro, o Gilmar Mendes e membros do Supremo. E aí chegou lá e se condenou ele por essa coisa pífia. O Ministério Público Federal também colaborou, porque denunciou ele por algo pífia, que não poderia denunciar por aquilo. Você tem que denunciar do vazamento de uma operação, se ela prejudicou a operação ou se ela escrachou indevidamente alguém alto. E não foi o caso. E condenaram o protógenos. Ora, isso vira até piada, porque o próprio Gilmar foi alto de investigação indevida à Lava Jato. E todos aplaudem, Deltão e companhia, quando fazem essas coisas. Eu quero registrar isso, porque é uma questão histórica importante. Foi uma perversidade o que fizeram com o protógeno. Eu vou fazer, assim, só uma exposição bem sintética, para não cansar quem está assistindo, a respeito da CCC. Doutor Celso, só eu queria acrescentar as considerações que o senhor fez sobre o ex-delegado do protógeno de Queiroz, que eu subscrevo na integralidade, que ele se encontra asilado aqui no país em que eu estou, na Suíça, só que ele está mais lá para a região de Genebra, que entendeu que ele era um perseguido no Brasil e, por isso, concedeu o asilo. E ele luta e sonha com a votação de uma anistia no Congresso, já que, no Judiciário, ele foi condenado injustamente. Eu acho muito difícil que isso venha a se concretizar. Eu acho que ele vai passar os dias dele na Suíça. Exatamente. Então, é uma situação realmente dantesca e aberrante que nós temos na Justiça brasileira. E até como é que ele foi jogado para o Supremo? Que ele, fatalmente, até porque ele não teve muita sorte na distribuição do processo em São Paulo, caiu na mão de um juiz que já pronunciava uma condenação dele, mas ele ia ter direito a recurso ordinário para o TRF. Com a eleição do Supremo, ele ganhou o foro privilegiado. E, veja, se é o critério que o Supremo adota hoje de foro privilegiado, porque, assim, a lei e a concessão não mudam no Brasil, mas o Supremo muda. Muda tudo, muda a interpretação. O foro privilegiado já mudou em uma das vezes. E a última mudança, ele diz o seguinte, que, mesmo exercendo o cargo sujeito ao foro privilegiado, se o fato desrespeito a quando a pessoa não tinha o foro, permanece em primeiro grau. Ele permaneceria em primeiro grau, ou seja, trânsito normal. Mas, de qualquer forma, está feito o registro. A CC5, por que é a CC5? É a carta circular número 5 do Banco Central, de 1969. Já faz algum tempo. Como diria o nosso querido, saudoso Brizola, vem de longe essa história, vem de muito longe. Essa, como muito bem o delegado Protorges explicou, na verdade, era para remeter dinheiro para, diz assim, domiciliados no exterior. Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, multinacional, mas que tenha algum domicílio no exterior. Essa é a função básica dela. E também bem explicou o Protorges, que quando se autorizou essas contas CC5 em Foz do Iguaçu, Ponta Corã e tal, com a ideia de que era para repatriar o dinheiro brasileiro e deixar do outro lado da ponte, do outro lado da fronteira, pelos compristas, etc. O que começou a acontecer nessas contas CC5? Elas começaram a ser abastecidas por laranjas. Então, o laranja abriu uma conta comum que recebia essa dinheirama toda que o Protorges explicou, de dinheiro sujo. Castilho, Castilho. Isso. Perdão, desculpa. O Castilho explicou. Da conta do laranja, então ia para a outra CC5, provavelmente, e em nome dele ia para o exterior. Doutor Celso, eu não sei se o senhor concorda com aquele ditado que uma imagem vale mais do que mil palavras, mas o fato de eu ter jogado na rede, pela primeira vez, a listagem da CC5 possibilitou que centenas de pessoas, se não milhares, se debruçassem e fossem cruzar os endereços que aparecem no relatório que o senhor preparou e mandou para a CPMI e olhar com, olha com uma tecnologia, naquela época não tinha, doutor Celso, mas com o Google Earth e olhar o endereço. E aí, eu vou mostrar aqui o que é um laranja que movimentou o que seria equivalente hoje da Pucano de CD, e 14 milhões de reais. O endereço na Paraíba muito humilde, que exemplifica perfeitamente o que o senhor está falando. Infelizmente, vocês que estão aqui não vão ver, mas quem está em casa vai ver. Isso mostra como o trabalho da rede, que pela primeira vez está tendo acesso a esses documentos, graças ao nosso trabalho aqui, está vendo e a gente quer descobrir quem está por trás desse laranja. Então, o Germano fez essa publicação aqui, presta atenção no endereço. Aí está aqui lá um recorte do relatório que o senhor preparou, doutor Celso, enviou a CPMI em 2003. Aí pegaram aqui o endereço e ele foi no Google Earth, é esse endereço aqui, bastante humilde, no interior lá da, acho que é Paraíba, né, da Paraíba. Certamente, quem mora nesse endereço não tem condições de remeter o que seria o equivalente a hoje, aplicando o CD, 14 milhões de reais. Isso me lembrou imediatamente o relato do presidente do Banestado, então, quando chegou ao senador Roberto Requião, então, governador aqui, falou, governador, a gente foi lá dar uma olhada e o CPF, da pessoa lá que faz a remessa mais alta na agência de Foz do Iguaçu, é o do vendedor de cachorro-quente na porta da agência, ele está remetendo bilhões para fora. Então, é isso aqui, a gente precisa saber quem está por trás desses laranjas, que às vezes até a despeito, o senador me relatou isso outro dia, dizendo que esse, coitado, o vendedor de cachorro-quente não sabia, e foram olhar o senhor corretíssimo, que só vendia o seu cachorro-quente e vivia lá na informalidade. No entanto, usando os dados dele, movimentavam bilhões e bilhões de dólares naquela altura, procurador Celso III. Abra aí seu microfone. Está fechado. o que nós tínhamos, o modus operandi da passagem, como explicou o delegado, nós começamos a receber, eu acredito que em função dessa provocação inicial que o senador Requião referiu aí, que quando o governador ele fez lá, do Banco Central, algumas notícias de laranjas que faziam isso. Por quê? Porque a legislação sempre foi muito rígida. Sempre que houver indicativos de que haja possibilidade de delinquência, sonegação fiscal e tal, deve ser feita a representação ao Ministério Público Federal e à Receita Federal. A normatização da CC5 era uma normatização bem feita. Ela dizia que o Banco Central tinha que vigiar o tráfego dessas contas. Ele tinha que vigiar. Muito bem. o que nós... É uma longa história que se arrastou, mas, resumindo, o que a gente detectou com o passar do tempo? Que o Banco Central estava mandando para o Ministério Público e depois ia para a polícia, para a Binkert e tal, apenas aquilo que ele queria mandar. Que, na verdade, tinha muito mais situações ilícitas e que eram ocultadas. A partir do mergulho nas normas do Banco Central e dos fatos e das contradições, eu requeria a justiça, então, eu atuava em Cascavel, primeiro que viesse, então, todas as remessas para o exterior da competência da Justiça Federal de Cascavel, que atrangia 50 municípios na região, do oeste do Paraná. O Banco Central começou, esnobou, começou... Porque o sistema financeiro, ele trata os demais setores, especialmente o Estado brasileiro, com desdém. Isso é uma característica. Eles acham que ninguém sabe nada e que eles mandam em tudo, até certa razão, porque eles mandam mesmo. E foi desdanhosa a resposta do Banco Central sempre à Justiça, que pedia os esclarecimentos. Então, eu demonstrei, eu quero ir da região Cascavel. Eles diziam, não, não tem de Cascavel, não é possível discriminar. Porra, como é que não é? Agora mesmo você diz, tem o endereço da pessoa, CPF, etc., É bom lembrar que desde a época do quórum, do escândalo do quórum, o sistema bancário passou a ter uma série de obrigações de comprovar que a pessoa, aquela que abre a conta, ela minimamente existe, tem o endereço, etc. Bom, aí foi aumentado. Bom, já que não dá para vir da região que vem do Estado do Paraná. E o Banco Central continuou a dizer que não tinha como discriminar. Eu mostrando que pelos dados, pelas normas, pela lei, eles tinham condições e deveriam discriminar. até que, então, o próprio juiz, que não foi o Sérgio Moro, nessa época o Sérgio Moro, ele se titularizou como juiz federal e passou a atuar na área criminal em Cascavel, porque até então ele era juiz substituto que atuava só no previdenciário em Curitiba, mas não foi ele que atuou nesse processo matriz. O juiz mesmo diz, não, deixa o Banco Central se manifestar, no final a gente decide. No final, então, eu fiz uma argumentação muito sólida, mostrando o seguinte, que o Banco Central mandava quem ele queria mandar, que ele, na verdade, estava escolhendo, que tinha muito mais situações criminosas, desvios, valores extraordinários, que não estavam sendo monitorados pelo Banco Central através da CCC. E que, portanto, o único jeito de apurar isso é vir à lista integral do Brasil inteiro. E foi o que o juiz deu. O juiz deu, estava bem fundamentado, e deferiu. E foi numa época que nós tivemos lá a CPI dos precatórios, a CPI dos bancos, a CPI do sistema financeiro, houve uma imbricação ali das CPIs. E uma das CPIs, que eu acho que foi dos precatórios, do sistema financeiro, também quebrou o sigilo da CCC. Sabe o que fez o Banco Central? O Banco Central mandou ter uma imagem no jornal do Senado, se pegar nos arquivos, está lá. Chegou um furgão, literalmente falando, no Senado, para entregar a quebra de sigilo da CCC. O que eles fizeram? Eles pegaram cada centavo de dólar, todo o dinheiro que era mandado para o exterior, operação por operação, tudo separado, e tudo impresso em papel, era um caminhão, literalmente falando, de dados. Ninguém ia processar aquilo. O Senado não tinha condições de fazer a triagem daquilo. Mais ou menos, eles fizeram a mesma coisa para a justiça. Só que a diferença é que nós tabulamos os dados. Com toda a dificuldade da época, há mais de 20 anos, computadores todos paraguaios se apreendiam lá de contrabando, e a gente tentava lá montar e utilizar eles. Mas conseguimos fazer, conseguimos fazer. Junto com a Receita Federal, em Cascavel, cedeu alguns servidores, Ministério Público Federal, outros. eles ficaram lá há mais de mês, uma sala com seis ou sete servidores, nós fizemos o quê? Nós somamos as remessas. Então, nós pegamos de janeiro de 92 a dezembro de 98, são sete anos, e somamos, a CPF, CNPJ, de todo o período. Então, aí consolidamos o que cada um remeteu. Porque, como disse o senador Edião, tinha uma coisa ínfima, coisa assim, valores pequenos, e cortamos tudo que fosse o que somou nesse período até 150 mil dólares. Cortamos, descartamos. E aí gerou essa lista. Essa lista abrange, como foi explicado na introdução, o lícito, que foi obtido licitamente, que foi tributado, etc., lucros de multinacionais são exemplos, correto, não há problema nenhum, o ilícito no sentido que não foi tributado, e o ilícito mais grave, que é obtido criminosamente, obviamente, porque o sujeito não vai tributar aquilo que é produto de crime. É importante dizer que, nesse período, grande parte desses fatos, a quase totalidade, não incidia a lei da lavagem de dinheiro, porque a lei da lavagem de dinheiro só entra em vigor em 1998. Até então, nós trabalhávamos, foi vazão de divisa e sonegação fiscal, mas dava para pegar esse pessoal. E aí, o que nós decidimos? Nós decidimos, olha, qualquer ação que traga o TRF da quarta, que não era nem parecida com a turma da Lava Jato, tem outras histórias sombrias aí, a respeito, vai trancar essa investigação, porque, na verdade, o fundamento da quebra de sigilo, de que você tem alguns desviados e que, portanto, tem que devassar todos, ela não se sustenta. É um princípio que diz o seguinte, você não pode quebrar um sigilo para achar algum delito, você quebra sigilo para confirmar algum delito. Doutor Celso, me permita uma pergunta, porque a gente está tendo uma audiência no Brasil não só muito grande, mas muito qualificada, então está havendo ao vivo a reação de jornalistas, pessoas aí que, inclusive, protagonizaram o noticiário um ano atrás com a história do vaza jato ao qual a gente fez alusão aqui ainda agora. Então, eu pedirei para o senhor, que foi quem elaborou a lista que eu vazei e o senhor não foi minha fonte, a gente tem nossas comunicações aqui que eu posso mostrar que tudo o que o senhor me enviou é só o que é público, eu consegui de outra forma, essa pessoa está levantando dúvidas se aquilo é completo, se não é completo, se aquele documento é ou não é a versão que foi encaminhada ao Congresso Nacional, porque justamente o trabalho dessas pessoas do Intercept, nós aqui falamos, usamos um conceito que o Pep Escobar, que está atento, nos assistindo, nos ensinou, se você conhece, que é o Limited Hangout, que é quando alguém faz um vazamento a conta gotas, como o Ganguinand fez, e com a tal da curadoria, em que a pessoa não vaza tudo, como a gente pegou o bruto e jogou na rede, a pessoa fala assim, não, isso aqui sim, isso aqui não, talvez tenha a ver com privacidade e tal, bom, pode até ser o caso, mas uma diferença é como faz o Wikileaks, que bota tudo na rede, e outras é como faz o Glenn Greenwald, desde sempre, inclusive fez com o Snowden, que ele só publicou 2% do material que o Edward Snowden entregou a ele, então eu estou me referindo ao co-editor do Sr. Glenn Greenwald, o Leandro Demori, que ficou tão danado com os questionamentos que eu fazia, que me bloqueou no Twitter, então ele agora está dizendo que esse vazamento que nós fizemos aqui do Banestado Leaks seria um Limited Hangout, ele quer dizer, ah, está vendo como é fácil? Lá no Vaza Jato eles falaram que nós fizemos um Limited Hangout, agora eu vou dizer também, não, não é só dizer, é provar, Leandro Demori, então é o seguinte, vou mostrar aqui o tweet dele, ele está sendo questionado, ele disse que vai fazer uma live no Instagram, e o pessoal falou, você vai falar de Banestado Leaks? Não, ele não quer falar, aí está aqui, olha só, ele botou, está aí na tela, quer ver como é fácil? esse líquido Banestado é um Limited Hangout, então um vazamento parcial, manipulado, preservando amigos e apenas mostrando inimigos, é isso que ele quer dizer, e aí segue ele, esse site, o Duplo Expresso, que ele não nomeia porque ele não quer dar divulgação, está soltando só o que interessa a entidades obscuras, estão escondendo material, viu, moleza, não, não é moleza, e porque a gente vai desmontar aqui o que você está falando, Leandro Demori, porque você está, certamente, mal intencionado, está passando recibo de desonestidade intelectual, porque na nossa publicação, diferentemente da que você fez, estão os arquivos completos, então mais uma vez, eu republikei, é só você ir no programa de hoje, lá em duploexpresso.com, o título é Banestadolites, a verdade finalmente revelada no Duplo Expresso 5 de julho de 2020, aí depois da descrição do programa, está aqui mais uma vez, os links, ah, peraí, está na tela errada, um segundo, está aqui a correta, agora sim, a publicação do programa, está aqui, e aí você embaixo vê os hiperlinks para você pegar volume 1, volume 2, volume 3, e nós não soltamos recortes de chat, avulsos, novelizados durante dois meses, três meses, não, a gente jogou tudo de uma vez e sem nenhuma tarja, não tem nenhuma tarja aqui, documento com procedência e destino identificado, carimbado literalmente, aqui, cópia do relatório, entregue a CPI dos bancos, e quem que enviou? Dr. Celso Antônio Pes, que está aqui nesse momento conosco, procurador da república, e aí ó, página 1 a 338, é o volume 1, aí depois o volume 2, de 339 a 750, e volume 3, de 751 a 1089, não há, nesses documentos, nenhuma tarja, e ele foi publicado na integralidade, documento que o senhor, Dr. Celso III, encaminhou a CPMI há quase 20 anos, no ano de 2003, ano do senhor de 2003, agora eu vou mostrar o que é um Limited Hangout, Limited Hangout, é o que o senhor participa, então, numa das publicações que eles fizeram do Vasa Jato, aqui um print, screen, da matéria deles, eles relataram uma reunião, na verdade um chat, de Telegram, entre o ex-ministro Sérgio Moro e o Deltan Dallagnon, e aí nessa conversa do dia 7 de dezembro de 2015, o Sérgio Moro indica uma possível violinha de investigação para o Deltan Dallagnon para pegar os filhos do Lula, e aí ele fala o seguinte, olha, vai nessa que é quente, eu estou transcrevendo literalmente, quem quiser vai lá no meu Twitter, é fácil encontrar, é só botar o meu Twitter, Romulo Ismael, e jogar Cardoso, com Z, o ex-ministro da Justiça, que você vai encontrar esse resultado com muita facilidade, aí está aqui o seguinte, qual foi a fonte do Sérgio Moro que ele repassa ao Deltan Dallagnon para que vá pegar os filhos do Lula, ele fala, supostamente, eu soube disso aqui, porque isso, que o Lulinha e o outro irmão seriam grileiros de terra no Centro-Oeste, é disso que trata, essa nova linha de investigação, foi comentado com, isso aqui é um limite de ring-out, a gente não sabe quem foi comentado que foi a fonte do Moro, está aqui, suprimido, 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 três palavrinhas de nome, suprimido, 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 que por sua vez já passou a informação até chegar aqui, sabe quem é o suprimido, suprimido, suprimido? É o então ministro da Justiça do governo do PT, José Eduardo Cardoso, suprimido, 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 José Eduardo Cardoso, aí você fala, ai Romulo Ismael, como você sabe, porque pessoas próximas ao processo, me deram a dica, eu não sou assim, tão inteligente para saber disso, pessoas próximas ao processo que conhecem perfeitamente o papel de José Eduardo Cardoso na prisão do ex-presidente Lula e a articulação que ele fez para possibilitar isso e mandar essa dica aqui, ver quem que baixou lá em Curitiba, nessa época, dezembro de 2015, secretamente, num voo secreto da FAB, que acabou vazando, para conversar com o Sérgio Moro uma viagem de oito horas, não podia ser pelo telefone não, porque acho que o Cardoso segue aquele conselho do doutor Tancredo, que dizia que telefone é só para marcar consulta no dentista, então para não ter perigo de grampo, José Eduardo Cardoso e a cúpula da Polícia Federal pegaram um voo secreto da FAB, está aqui a matéria da época, a revista Época, é do dia 11 de dezembro de 2015, você vê então coincidência temporal, com o título A viagem secreta de Cardoso ao centro da Lava Jato. O ministro da Justiça e a cúpula da Polícia Federal desembarcaram na madrugada daquela terça-feira, oito de dezembro de 2015, em Curitiba. Olha isso, o Dallagnol mandou, a conversa era do dia sete, o Cardoso estava lá no dia oito. O motivo da viagem, que durou pouco mais de doze horas, ninguém sabe explicar ao certo. Doze horas, não podia ser falado pelo telefone, não era consulta no dentista. Então, isso aqui é um limited hangout, Leandro de Moro. Você suprimir, e aqui não é razão, qual seria a razão, o Glenn Greenwald falou que só negaria informações que tocassem a privacidade das pessoas. Então, se, por exemplo, tivesse, sei lá, fosse um amante, vamos supor que houvesse uma relação homoafetiva entre o Zé Eduardo Cardoso e o Sérgio Moro, aí talvez, e falassem, olha, o José Eduardo Cardoso me contou isso no motel, aí talvez se justificasse. Agora, não sendo esse o caso, aliás, os dois, ao que consta, são heterossexuais, o Moro casado, o José Eduardo Cardoso, aí, inclusive, um sedutor e tal, e não há aqui referência a motel, nada disso, então, não parece tocar o âmbito da privacidade. Então, eu queria que fosse explicado e finalmente levantado esse sigilo. qual foi a fonte do Sérgio Moro quando o José Eduardo Cardoso se dirigia para se encontrar em Curitiba, dois meses e meio antes da condução coercitiva do ex-presidente Lula, e a gente tem a informação porque depois o José Eduardo Cardoso acabou admitindo, no dia da prisão do Lula, no sindicato, numa reunião em que estavam Glaze Hoffman, Dilma Rousseff, ele próprio, o José Eduardo Cardoso, o Lula e os advogados do Lula, ele admitiu que essa viagem, que ele foi lá para Curitiba e ficou apenas 12 horas, foi para ele e o Sérgio Moro elaborarem o plano de prisão do Lula, porque era disso que se tratava, o Lula não ia ter condução coercitiva para ser tomado o seu depoimento, ele ia ser embarcado em Congonhas no dia 6 de março de 2016, chegando em Curitiba ia ser tomado o depoimento, ia ser decretada a prisão temporária na sequência preventiva, como várias vezes aconteceu na Lava Jato com o Sérgio Moro. O que frustrou foi aquela reação popular inesperada que fez com que ele sequer embarcasse em Congonhas se o depoimento fosse tomado ali. Então, essa viagem do José Eduardo Cardoso, ministro da Dilma Rousseff da Justiça, foi para planejar a prisão do Lula e, para não gastar a gasolina à toa, aproveitou e deu uma nova linha de investigação para Lava Jato e para cima dos filhos do Lula, uma suposta história de grilagem de terra no Centro-Oeste. Essa publicação aqui saiu na revista Veja, que era uma das parceiras do Leandro Demori e do Glenn Greenwald no Vaza Jato. Então, Leandro Demori, isso aqui é um limited hangout, fazer o que nós fizemos, que foi publicar a integralidade dos documentos elaborados pelo Procurador Celso III, destinados a se reprimir há quase 20 anos, isso é um verdadeiro vazamento. É isso que dita a diferença entre o Julian Assange, que pode ir para o corredor da morte nos Estados Unidos, e o seu chefe, o Glenn Greenwald, que vazador, ganhou o Oscar e o Pulitzer. Uma diferença de tratamento pelo Império que leva a gente a algumas conclusões. Então, eu só queria esclarecer aqui graficamente o que é um limited hangout e o que não é. Procurador Celso III, eu precisava usar a sua presença aqui, já que você é o autor do documento que a gente vaza na integralidade e de uma vez só. Então, só para concluir, a partir disso, dessas situações que nós fizemos essa condensação, essa soma que cada pessoa física e cada pessoa jurídica do país remeteu de janeiro de 1992 a dezembro de 1998, somou 124 bilhões de dólares, nós somando, tirado todos os abaixo de 150 mil dólares, os remetentes, nós dividimos pelo país com ordem judicial de acordo com o domicílio fiscal do remetente, pessoa física ou jurídica. Por quê? Porque o primeiro fator que, em princípio, como disse, usasse esse recinto é isso. O primeiro elemento tinha que se examinar se havia tributação. a partir disso veio a origem. Bom, o que aconteceu? Isso também era uma estratégia para impedir que qualquer ação no TRF aqui da quarta região trancasse toda a investigação. Como disse, até tinha uma argumentação bem sólida para trancar a investigação. Evidentemente que nós separamos, aí ficou sujeito a diversos TRFs do país, não tinha mais como destruir. Alguns lugares teve uma apuração razoável, a Receita Federal autua muito, foram dezenas de pediões aí de autuação. A Receita Federal é o órgão federal que eu sempre digo mais eficiente que nós temos. Eles são muito eficientes, é difícil de ver o trabalho da Receita Federal que seja, assim, desleixado, desacontece, mas é raro de ver. Falando que teve um melhor aproveitamento. Em alguns lugares, grande parte, não aconteceu nada, como aqui no estado do Rio Grande do Sul. No estado, não aconteceu nada, nós tínhamos figuras de proa da mídia que mandaram uma fortuna para o exterior que não tinha lastro, etc., e ficou por isso mesmo, para ser bem objetivo. Inclusive, o Banco Central, quando ele viu, ele mandou aquela primeira papelada que eu disse, ele achou que o Ministério Federal ia fazer que nem o Senado, não ia fazer nada, ia ficar submergido, naufragado naquela papelada toda e não ia a lugar nenhum. Aí, quando ele viu que deu o estrondo que a gente tinha feito a catalogação e a distribuição para todo o país, etc., ele mandou uma segunda relação. Não, a primeira está errada. Errou. O estagiário errou aqui. Só que aí, o que a gente fez? A gente pegou, a segunda relação estava melhor, estava um pouco mais editada e tal. E nós fizemos a crítica das diferenças, ou seja, o que era diferente da primeira para a segunda. Então, aí ficou muito claro, a Rede Globo desabou. A Rede Globo tinha, assim, como se fosse 10x de remessa, passou a ter 2x de remessa. Grupo de mídia aqui do Rio Grande do Sul, a RBS, aconteceu a mesma coisa, e outros também aconteceram, donos do poder do Brasil lá fora. Bom, o que a gente fez? quando mandou para esses lugares, que é, por exemplo, vai para o Rio de Janeiro, tal e tal, de acordo com o domicílio fiscal, a gente fez esse registro, está lá registrado. Olha, na primeira lista tinha X, na outra lista tinha Y, então tem que apurar. Dentro desse rol todo da CC5, tinha o Banestado, tinha o Araucário. O Araucário era curioso, porque o Araucário, assim como outros bancos pequenos, eles não tinham ativos, era um traço. Eles tinham ativo escrito lá no Banco Central que eles tinham ativo, mas pegar as consultorias econômicas que o mercado respeita, elas colocavam um traço, assim, no patrimônio líquido desses bancos, porque eles não tinham. O Araucário não tinha operações, o que eles faziam? Ele tinha duas ou três agências, que ele operava com folha de pagamento de prefeitura, uma ou duas, não tinha capital nenhum. E ele mandou em nome próprio e o banco não pode mandar através da CC5 em nome próprio. Ele não pode fazer isso, porque claramente ali não é o dinheiro dele que está indo para o exterior, ele está mandando dinheiro terceiro, na verdade, ele está lavando. Então, ele tem que declarar de quem é aquele dinheiro. Então, era muito flagrante que aquilo ali se destinava ao ilícito. E assim todos foram. Como bem declarou aí o delegado Castilhos, realmente, identificar o dinheiro no exterior era a grande sacada. E, na época, a gente não tinha essa perspectiva, não tinha mesmo. Por instrumentos legais, por dificuldades, por toda a ordem, realmente não tinha. Um dos grandes êxitos da Lava Jato foi exatamente identificar o dinheiro no exterior, porque aí era materialidade pura. O sujeito recebeu o dinheiro lá de alguma forma. Então, a partir disso, você tem um instrumental barco. Mas, veja, a CC5, mesmo assim, mesmo trabalhando internamente, você tinha a possibilidade de pegar. Porque o pessoal era em cálculo. Eles depositavam na conta dos laranjas de uma forma geral era o verdadeiro titular do dinheiro. Então, era um trabalho de formiguia ali, mas podia ser feito. O Castilhos falou com razão que, naquele início, lá em Foz do Iguaçu, se andava em círculo na investigação. O delegado realmente só ouviu o laranja. Não adianta ouvir o laranja. O laranja ouviu, ganhou 500 pila lá, 500 reais, e veio lá e assinar que a conta dele do banco era dele, não era. Então, tinha que ir além, investigar para dentro, sim, quem depositava na CC5, mas, de uma forma sistemática, levaram tudo para Brasília e ficavam investigando os laranjas. Não adianta. E, no exterior, realmente, eram as duas contas ali, que eram importantes. E, de fato, eu fiquei, assim, bem decepcionado. O que nós tivemos de relevante é que, em 2003, quando assumiu o Fontelis, o Claudio Fontelis, como procurador-geral da República, foi o primeiro procurador-geral nomeado pelo Lula, Fontelis, que até compôs lá, foi o primeiro que foi indicado nessa lista tríplice aí, que é espontânea, o presidente Bolsonaro não obedeceu. o Lula que inaugurou isso, de aceitar a sugestão, o Fontelis fez uma força-tarefa em CC5 funcionar em Curitiba, como é a Lava Jato. Até alguns procuradores que atuaram na Lava Jato estavam lá na época. E eles, o Sérgio Moro já estava lá, porque ele sai de Cascavel, vai para Joinville e depois vai para Curitiba, titula, então, essa vara, que ele ficou lá, até sair para ser ministro da Justiça. E aí eles tocaram. Eu não acompanhei mais a investigação para e passo, tinha toda essa dificuldade da legislação, toda essa dificuldade que o delegado escreveu muito bem da investigação no exterior. Eu até quero que o delegado depois fale um pouquinho, porque teve um período ali que os procuradores da República foram para Nova Iorque, foram para buscar essa, o mesmo que o delegado tinha ido buscar. Gostaria que ele falasse um pouquinho disso sobre a atuação do EPF na época. E, por último, assim, porque, por ser um pouco mais breve agora, porque nós estamos nos estendendo há muito, só quero amavelmente discordar do delegado da Justiça quanto à relação, quando o Moro fala ali, o objeto não é Lava Jato, mas é o que a Vasa Jato revelou do comportamento do Moro ali. Não, aquilo não é normal, não é normal, está errado. o juiz, ele não pode comandar a operação. Tem coisas ali vergonhosas, o juiz revisa a denúncia, recebe a denúncia como se o procurador, no caso, era uma procuradora da República, fosse um estagiário dele. Lê lá, está boa a sua denúncia, não, volta tal coisa, a senhora aprecia, sugere testemunho, determina o que fazer. Tem uma banda garúcha muito boa, Engenheiros do Havaí, é excelente, pena que o comandante da banda é gremista, essa é a única divergência que eu tenho com a Eclosão Colorado, mas ele é muito bom, Humberto Gerson. Ele tem uma música maravilhosa, que eu exerço um homem só. E uma parte ele diz o seguinte, jogo que não há juiz, não há jogada fora da lei. Essa é uma frase ontológica, é daquelas que, se os romanos tivessem dito, estariam gravadas em bronze. Jogo que não há juiz, não há jogada fora da lei. Então, o juiz não pode, óbvio que ele não pode, ser um investigador. Ele até pode ter muito boa intenção, só que daí ele vai começar a investigar e ele quer investigar. Ele não vai investigar os outros que ele não quer. Então, ele tem que manter a neutralidade. É gravíssimo aquilo que acontece do juiz. E não é assim que acontece no dia a dia do foro, não. O procurador fala que o juiz fala, o delegado fala, fala, mas não dessa forma de armar. Diz, olha, nós vamos lá, vai ter tal prova, nós vamos buscar tal coisa. Não, aí não. Isso não é assim, mas não é mesmo. Eu sempre digo, a Lava Jato teve a maior investigação de corrupção da história do Brasil, talvez do mundo, uma das maiores do mundo. Por quê? Pelos valores desviados, os valores recuperados, a alta cúpula política do país e o número de polícias envolvidos. Doutor Celso, me permita divergir, a gente está aqui falando da verdadeira maior, que é a Banda Estado. A Lava Jato pode vir num segundo lugar distante. A maior foi Banda Estado. Deixa eu só terminar. O que eu entendo, bem sinteticamente, que no caminho da investigação aconteceram três desvios, que eu não vou desdobrar eles, mas só vou citar. Desvios da natureza política, atacaram todo o espectro político, fizeram lá, inclusive, a carta do Rio de Janeiro pedindo que eu mato assim, que num país sério dava destipuição dos procuradores, pedindo que não se reelegesse os políticos. Segundo, devido ao processo legal, exemplo, Cristo Moura e uma série de outros, prisões indevidas, uma série de atropelos, e a questão econômica, que a Lava Jato deu mais prejuízo que o dinheiro que o recuperado. Uma quebradeira de empregos terríveis na Petrobras, na Aldebrecht, em todos. Já que eles gostam dos americanos imitem os americanos. Os americanos fazem o quê? Quem comete o clínio é pessoa física, ele que tem que ir para a cadeia, não é pessoa jurídica. Os projetos, a economia tem que seguir. Não teve nem uma cor da Lava Jato para preservar nível de emprego. Foi assim, cerca de um milhão de empregos foram dizimados. É algo terrível. Então, esses que foram desvios não correndo o caminho, mas inicialmente era bom, era bom, foi bem feito, o início dela foi bem feito. Então, apenas esse o aspecto que eu teria colocado... colocar... o início dela de empregos de empregos